Olá meninos, olá meninas, olá meninos, olá meninas Vem, vem, todo mundo, vem, 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 vem Cheidão de álcool Um bicho atravessa na frente de um clássico, uma bosta mesmo Tá bonita hein, carabanzana Ó, o tanque dela é tudo mexidão Tá linda pra caramba hein Tá lindona hein Tô indo lá na praça do Atlético lá, o pessoal se reúne lá também Vocês vêm aqui no Pinheirinho né Tô indo lá no Atlético lá, também tem bastante carro antigo lá Eu tô indo lá no Atlético agora Ó o Pitbull, oi Pitbull Segurança, falou Linda linda carabanzana, azul bebê Ah não, fala sério Vem roanetão Vem, vem, vem Vem roanetão Vem, 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 vem Vem roanetão Vem roanetão Vem com tudo, vem que vem Vem roanetão Vem, vem roanetão Hum, roanetão Ah 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 Nossa, vai lá 160 no palco Vamos que ele saiu na frente Ah, vai furar Vai furar o puto Ah, isso é um viado Isso é um viado É um viadinho o furão Com medo da 675 saiu furando o sinal O cara fugiu, velho Que viado Olha Um SS, velho Top de linha, mano Lindão também Ah Não Hoje tem um furaco de carro De moto teve alguns Ô, louco Nossa Os mobiu Caraca moleque Lindão hein Cê é louco Cê é louco Caraca moleque tesão pra caramba esses carros antigos o rébrio hoje não tá aí, mas o azulzinho tá oia ah velho, que tesão e aí gatô e aí princesa você me mata de susto eu tô filmando eu tô filmando, seu lazare só sei fazer isso fiquei preocupado com você, seu cavalo olhei lá, quebrei falei, filha da puta, o que ele tava plantando o duro não é o quebrar, o duro é ficar sentado de moto a gente vai sair de boa Ducatona, essa aqui eu babei a equilíbrio nesse Ducati seus motores em L não adianta cada domingo que vem tem alguma coisa diferente não, olha essa que verdinha, que coisa mais linda essa não tinha vindo aqui ou se veio ou não tinha vindo mas que já passou aqui, né, não vi a porta também olha a defesa e aí galera, vambora, vambora, vambora ah, os caras pagando no posto tchau Corujá tchau meninos A XJ toma pau A XJ toma pau isso aqui fala Panejagem, é Panejagem